Eu não sei o que que é, mas certamente ele não é, trânsito. Mano! O que é que ele tá desenhando, velho? Que pô é aquela que tá surgindo ali, velho? É um perfume. Caralho, tá criticando assim, cara. Caralho, eu achei que era tipo um cara de quatro com o pescoço e girava em cima de uma bola, velho. Meu Deus, vem fodendo, o que é isso? Ah, eu tentei. Reitor, eu nem...